Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Baiana GR, trazendo aí um vídeo de Field of Mistra, galera. Um vídeo diferente, é a primeira vez que eu tô trazendo esse tipo de vídeo aqui no canal. Espero que você curta. Eu joguei Field of Mistra durante um mês do jogo, tá? E vou narrar o que aconteceu durante esse período da primavera que a gente jogou aí durante um meizinho, tá bom, galera? Vamos lá, vou criar aqui um novo game. Aqui está Leiland e Adelaide. São dois irmãos trabalhando para revitalizar a cidade que eles moram, que é Mistra. Depois que foi severamente danificada pelo terremoto. O problema agora é que muitos aldeãos partirem. Agora eles precisam de pessoas para ajudar a consertar o que o terremoto destruiu. Quem será, né, que vai ajudar o Leiland e a Adelaide a reconstruir Mistra? Somos nós, galera. E nós estamos aqui já na criação de personagem. Olha, tem cada cabelo lindo. As cores são muito bonitas, galera. Olha esse cabelo. Muito lindo, muito lindo mesmo. Olha isso. Tem vários estilos de rosto, de olhos, para todos os gostos. Vários tons de peles aí para todos os gostos. Agora vamos passar aqui para as partes das roupinhas, né, que são todas muito lindas. Também várias cores aí para todos os estilos, para todos os gostos. Vestidinho, calça, brusinha. Eu vou vestir esse aí mesmo. Esse daí que é o meu estilo que eu achei que é um lilásinho. Um bem bonitinho. Bota para ele, isso. Gente, eu achei muito lindas roupinhas. E dá para você customizar o seu personagem do seu jeitinho. Isso que é legal. Olha o sapatinho, gente. Tem de várias cores, vários estilos. Vamos aqui agora escrever o nosso nome, né? Botar nossos dados. O nome da nossa fazendinha. Que vai ser no Rancho Fundo, né? Baianete, bota, escreve o nome direito, Baianete. Agora, ó, bota X-Ré. X-Ré, 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 X-Ré. Isso, ó. Vou botar aí o aniversário no dia 8 de, isso, da estação aí de outono. Que eu gosto muito do outono. Eu amo o outono. E você gosta do outono? Eu gosto muito, muito mesmo. No Rancho Fundo. Esse é o nome da nossa fazendinha aí. Eu moldei o cabelinho dela. Vou botar um chapéuzinho agora. Cada um mais lindo que o outro, minha gente. Olha pra essa, ó. Estou mostrando todos aí pra vocês verem. Que tem várias opções, tá bom? Tem de bruxinha, tem boné. Tem muita coisa linda nesse jogo, gente. Dá pra você personalizar o seu personagem da sua maneira. Que te agrada. Vou usar esse daí, tá? Que eu acho que combina mais com o meu estilo e com o estilo aí da nossa personagem. Olha, tem outra, essa bandana também. Acessóriozinho, olha. Fitinha, laço. Tudo pra você aí enfeitar, né? O seu bonequinho. A sua personagem. Depois de finalizar, chegamos aqui. E aí, ó. A ponte tá toda quebrada. Vamos lá, né? Conhecer o nosso primeiro amiguinho. Que é o Bailon. Ele tá falando aí que a ponte quebrou. A gente vai ter que pular. Pula. Aí, pula. E aí, você consegue. Ela conseguiu. Vai, pula de novo. Ele vai levar a gente agora pra nossa fazenda. Tá? Ele tá aí, ó. Isso. Chegamos aqui na fazenda. Tá o Leilande, né? Acho que é o Leilande o nome dele. É porque Leilande é laide. É muito no aparecido, né? Ele foi lá pra gente coisar. Mas só que ela ainda não terminou, né? Ela botou a gente pra fora. Agora a gente vai ter que esperar. A gente pergunta se ela não quer ajuda. Ela diga. Não, não quer ajuda não. Tá fazendo mó bagunça lá dentro. Mó barulheira. Ela fala que não quer ajuda. Que não precisa. E agora ela deixou a nossa casinha linda e maravilhosa. Tá muito fofa. Very cozy aí. Então, ele pergunta se a gente quer ver algum tutorial. A gente fala que não quer tutorial nenhum. Pra ver o que pode fazer ainda a casa, né? Queria fazer um tour da nossa casa. A gente diz. Ah, não precisa de torre. A gente sabe, né? Tem uma cama ali. Aquele livro ali dá pra você salvar o jogo nesse livro. No calendário ele dá pra você ver. Aí, no outro dia, amanheceu. E chega quem? Selene, né? Vem trazer uma semente pra nós. E chega alto. Galopando aí. Galopando que só aí. Que é o nosso vizinho, Ryder. Que é o outro fazendeiro que mora aí do outro lado. Ele gosta de animais. Ele cuida também dos animais. Ele pode comprar animais com ele. Ele tá indo embora. Tchau, tchau. Ele deu aí o regador pra nós, né? Agora, vamos limpar aí, né? A fazendinha. Aquele começo de fazendinha. Plantar, regar, limpar um pouco, né? Porque a gente pode limpar. Porque por enquanto a gente não pode fazer muita coisa, né? Minha gente. Aí, vamos plantar. Isso. Planta mesmo. Planta muito. Porque não vai fazer igual o meu amigozinho que fala plantação frenética. Não. A gente planta aos pouquinhos. Aos pouquinhos a gente vai plantando aí. Vai molhando. Não é não? Pois é. Chega lá. A gente já terminou de plantar. Agora, a gente vai limpar mais um pouquinho, né? Vamos limpar mais um pouquinho. A gente não tem picareta ainda. E nem tem machado. Nada disso aí. Então, a gente vai ter que aguardar aí o próximo dia. Pra conseguir machado. A gente foi ali guardar umas coisinhas, né? Que a gente tem um espaço muito pequeno. Então, se a gente quer sair por aí explorando, catando tudo o que acha. É melhor guardar as coisas aí, tá? No baúzinho que tem dentro da casa ali que vocês viram. Agora, a gente vai começar a sair por aí coletando as cores. Isso aí é pro museu. Tá vendo aquela casinha ali em cima que mostrou? Perto do valor. Aquilo ali quer dizer que você pode colocar ele no museu. Ó, frutinha. Tem peixinho. Tá? Esse daí já... O Belri já não é pro museu, tá? A gente vai conversar com o bailo de novo. Fazer amizade. Eu recomendo que todo dia você vá ali na carrocinha do bailo. E olhe todos os dias ali. Porque pode ser que você encontre coisas pra estação. Sabe? Pro museu. Tá? A gente tá conversando agora com a Adeline aí, né? Conversando um pouquinho com ela. Ela tá dando algumas... Falando algumas coisinhas ali. Naquele quadro ali. Ela tá falando sobre aquele quadro que a gente pode pegar a missão ali, tá? Naquele quadrozinho ali. Entrei aqui no General Store pra gente conversar, né? Com os NPCs. Precisamos conhecer 22 deles. Né? Falar com todos que a gente encontrar por aí. A gente tá falando agora com a Reina. Ela é muito fofa, gente. Eu sou kawaii. Agora a gente tá conversando com a mãe da Reina, que é a Josefina. Conversando com as criancinhas ali no parque. Oris. Que gatinho. A gente ainda não decidiu com quem eu quero casar. O Vale também é muito lindo. O macho. Meu Deus. Esse macho, gente. Eu não sei. Eles dois são irmãos. Ele e o Oric. O macho, ele me lembra muito. Muito mesmo. A Jennifer. O Lose. Ele me lembra muito o personagem do anime lá de... Ai, meu Deus do céu. Esqueci o nome agora. Do Academy. Tem que ir lá. Academy lá. Um fezadinho. Ai. Muito legal. Estou falando com a Terifte agora. Ó. Achou mais um negócio aí pra colocar no museu. Agora, tá vendo aquele negocinho ali? Ó. A gente precisa dar uma picareta pra pegar. Mas a gente não pode pegar ainda. Ele tá coletando agora com umas florzinhas. Né? É bom já ir coletando as coisas. Dá pra você mergulhar. Cair, mergulhar. Né? E pegar essas coisinhas aí que você vai precisar. Tá? Estou coletando mais e mais coisas aí pra colocar novamente no museu. Agora, nós estamos na praia coletando algumas coisas. Mas nosso inventário já tá cheio, né? Não tá? Dá pra você mergulhar novamente e pegar esses negocinho aí, ó. Super legal. Aí, ó. Dá pra você pegar essas coisas nessas bolinhas aí. E mais um. Aê! Hahaha. Mas coleta e coleta e coleta e coleta. Coleta muito. Só nos coleta, coleta, minha gente. Agora, a gente tá falando aí com a tiazinha. Que é a tia da Adelaide e do Leilande. Ela, né? A gente tá coletando. A gente tá falando com o pai do... Ele é o car... Do Ririz. É o pai dele, do Ririz. Aí, coletando mais umas florinhas. Falando com a galinha agora. E fomos no museu. Fomos falar com o Aaron. Um velhinho aí. Muito fofo. Agora estamos doando, né? Nossos primeiros itens aí no museu. E já concluímos no primeiro dia, galera. E já concluímos aí, né? Como é uma coleção aí no museu. Vamos ver qual foi que a gente coletou? Que a gente concluiu, na verdade? Cadê? Mostra aí. Não, é isso na flor. Aí, ó. A coleção de flores da primavera. A gente já completou aí no primeiro dia. Ganhamos aí um chapéuzinho e um baú, né? Que vai dar algum exito pra gente. Deu algumas sementes aí de... Uh! De morango. Já podemos plantar no primeiro dia. O morango é bom porque o morango dá várias vezes. O ano todo. Aí, fomos pra praia. De novo. Mergulhamos aí. Coletando as coisas. Ok? Mais bolinha pra mergulhar. E tem mais um ali. E mergulha. E pega umas conchas. E pegamos alga marinha. Ih! Mais uma alga marinha. É muita alga marinha, gente. Voltamos pra fazenda, né? Vamos abrir o nosso baúzinho aí que a gente achou de prata. Olha, tem açúcar. Ok? Mais outro. Ganhamos um barra de ferro e mais dinheirinho. Gente, já tá com 875 no primeiro dia. Já podemos comprar o quê? Nossa vara de pesca, né? Será que a gente vai comprar nossa vara de pesca? Tô guardando algumas coisas aí já, né? Pra gente esvaziar o nosso baú. E sair pra caçada novamente, né? Sair por aí coletando coisas. E coisas e mais coisas. E coisinhas. Vamos lá. Agora ela tá indo pra lá. Acho que a gente vai dormir agora, né? Pela hora. Não. Ela vai guardar mais ali. Porque o outro tava, né? Cheio. Tava cheio lá. Tá. E tá pegando... Ah, tá. Vai plantar o morango. Nós vamos plantar o morangozinho aí, ó. Caraca, morango no primeiro dia. Aí sim, hein? Dá o ano. Se você plantar no primeiro dia, você vai dar o mês todinho o morango aí. Vai coletar bastante morango. A gente vai lá comprar mais um moranguinho, né? Pra plantar ali. Porque a gente ganhou dois. E a gente vai plantar três. Ó. Vamos passar ali no... Como é? No general store. Ali. Isso. Vamos comprar. Não tem mais nada. A gente já pegou já. Isso aí. Todo dia você tem que clicar ali. Todo dia tem uma missão. Ali pra você fazer. Ok. Pega aí. Isso. Custa 300 o morango. Meu Jesus amado. É carinho, né? Mas também ali, ó. Você compra por 300 e vende por 125 cada morango. É 125 ou foi 125? Acho que foi a barra, não foi? Foi a barra de ferro. Ó. Vamos comprar a nossa vara de pesca. No primeiro dia já compramos a vara de pesca. Vamos pescar agora, ó. Já no primeiro dia. Pegar já uns peixinhos que vai servir aí pra gente vender. Né? E pra colocar no museu. Né? A gente tem que... Nessa primavera agora. A gente vai ter que terminar essa coleção de tudo. Aí pegar o primeiro colo. Achou. Vai mais um camarãozinho. Opa. Pra botar no museu. E fomos pra casa. Acho que a gente vai dormir agora. Não vai não. Tá na hora, né? Vai dar uma hora da manhã. Se ficar até duas horas a gente cai. E aí a gente acorda é 11 da manhã. Eu perdi a metade. Quase a metade do dia, né? Pois é. Então é melhor sempre dormir no horário certinho. A gente ganhamos aí. Fizemos 1.302, né? E 54 aí de XP. Aquela coroa ali em cima tá. 54 é o XP ali. Tá? Aí a gente vai upar. Vamos upar. Pô. Nível 1. E aí ainda ganhamos uma bolsinha de dinheiro. Nível 2. Muito bem. Ó. Ganhamos uma roupinha, um cosmético ali dia 2 do a primavera. Muito bem. Muito bem. Eu não sei se vocês estão gostando de eu estar narrando assim, galera. É o primeiro dia, né? Não esquece de deixar o like aí. Deixa o like aí no vídeo. Tá o Leilande ali tentando cortar aquela árvore. Porque ele não consegue nem eu falar. Me dê esse machado aqui. Deixa que eu corto o patuque. Tu não sabe de nada. Né? Aí ele toma aqui, tá? Todo tempo. Aí eu vou lá. Tá, tá, tá. Aí me deu o machado. Eu vou lá e corto. Oxente, rapidinho, ó. Ó. Dois. No terceiro, a árvore cai. E tem um dragão atrás da árvore. Com a cabeça quebrada ali. A gente coloca a cabeça no lugar. Né? Consertamos aí um dragão. Uma estalta de dragão, na verdade. Né? Aí o Leilão... Aí ele me deu. Ainda ganhei o machado. É assim que você ganha o machado. No segundo dia. Aí quando o Leilão está tentando cortar ali. Você ganha o machado. Agora a gente vai molhar um pouco aí. Nessa plantação. Começando o dia aí molhando. Eita. Isso. Que molha. E molha. E molha mais. Muito bom. Vamos lá naquele quadro. Pegamos uma... Ah. Na verdade está no correio aí, né? Isso o Aaron pediu pra gente visitar ele no museu. Ele vai falar sobre o museu, coleção, essas coisas. Agora estamos conversando com os NPC todo dia. Pra começar. Ok. Ganhamos uma batata ali pra gente plantar. Tem missão ali. Olha. Vamos ganhar também a picareta. O Aaron quer conversar com nós. E o... O outro ali quer um salmão. Né? Vocês vão ter que pescar um salmão. É o negócio que a gente ganhou aí. É o Pando. Ó. Mais um dinheirinho. E o cosmético aí, ó. Que dá pra você usar. Tem várias cores. Várias cores. Dá pra você trocar de roupa aí, tá? Mesmo lá no começo que a gente fez tudo e tal. Mas dá pra gente continuar trocando de roupa. Vocês vão ver durante essa gameplay que eu troco de roupa várias vezes. Eu mudo todo o meu visual. Troco de cabelo. Né? Eu sempre tô trocando pra mostrar pra vocês que dá pra vocês modificar o seu personagem dentro do jogo. Vou comprar já aí já a mochila no segundo dia, minha gente. No segundo dia a gente já tá com o nosso inventário dado opigredado aí. Né? Agora a gente vai comprar mais uma em sementezinha. Porque a gente precisa de repolho, né? E batata pra colocar no museu dessa estação. Então, recomendo que você pronte três de cada aí. Né? Ah, não. É porque ela já tinha dado a batata. Por isso que a gente tirou a batata ali. Então, pega o quê? É! Compre o resto de... Isso. Desse daí mesmo. Que eu não lembro o nome disso em português. Compre o resto disso. Compre as seis. Isso. Não precisa comprar a flor não, mulher. Deixa a flor aí. Não precisa. Isso. Compre. Muito bem. Volta. Não. Ah, tá. Ela viu uma bolinha ali. Pulou e mergulhou. Mergulha, mulher. Mergulha. Mergulhou. Pegou a madeira. Pegou nada que preste a madeira. Mas tudo bem. Madeira... Não. Presta sim. Você vai usar muita madeira. E o peixe bugou ali, ó. O peixe bugou. Não se move de jeito nenhum. O peixe bugou. Mas ali não bugou. Peguei mais um peixinho. Pique. Muito bem. Ó. Pegou mais um peixinho. Uma carpa aí. Um baú. Aí sim, hein? E vamos completar uma missão ali. Ele vai dar pra gente o quê? A nossa picaretinha. Já vamos ter a picareta no segundo dia. Segundo dia, picareta. Machado. É... Comprando bolsa. Aumentando o nosso inventário. Gente, muita coisa a gente fez nesse primeiro dia. No primeiro... No segundo dia. No primeiro dia a gente ainda completou, né? Ó o macho aí, gente. Eu não sei. Eu tô pensando se eu caso com esse macho. Porque o irmão dele não dá pra casar. Não sei por que. É solteiro. E não dá pra casar com o irmão do macho. Eu gostei do irmão dele também. É bem legal. Mas o macho ele é todo enfesadozão. Mais um peixinho. É todo enfesado ele, gente. Lembra muito do Ira Academy. Aquele personagem lá enfesadão. Mais um salmão. A gente pegou o salmão da missão ali, hein? Então, o quê? Abrindo um baúzão aí. A gente pegou. Mais um peixinho e mais outro peixe. E mais um peixe. Abrimos o baú e pegamos cabagem, né? Pegamos o negócio. Ah, a nossa mochila tá cheia já, meu. E olha que a gente deu upgrade, viu? É muito pequeno. A gente precisa disso pra botar no museu. Volta lá e pega depois, hein? Plantar um monte de coisa aí. Acho que ela já molhou, né? Quem não mostrou. Mas eu molhei, eu molhei. Pronto. O meu jogo deu uma travada, deu um erro. Aí fechou. Eu tive que recomeçar todo o dia 2 do começo. Ai, meu Deus do céu. Fazer o quê, né? Acontece. Depois de meu jogo travar e eu perder todo o meu dia, né? O dia 12. Refazer tudo de novo. Fui ali e concluí uma missão com a mãe da reina. A gente entrou aqui agora no museu. Que o Ero chamou a gente aqui. Que ele quer falar sobre doação no museu. Quer que a gente venha doar, ajuda ele aqui, né? A fazer com que o museu volte a sua glória depois do negócio que teve. Ele tem um pequeno tutorial aí mostrando como é que doa e tal. Depois do, como é que fala? Da tempestade. Não, furacão. Não foi o furacão. Não foi a tempestade. Foi o quê? O terremoto, gente. A gente tá doando mais algumas coisas. Peixe, entre outras coisas. A gente sei que a gente saiu por aí, né? Coletando muita coisa. E, ó. Achamos um baú, hein? Pegamos morango. E agora que a gente já tem a nossa picareta. A gente já pode pegar e fazer escavação aí. Toda vez que você vê esse negocinho assim, ó. Vocês clicam com a picareta, gente. Não precisa de pá. Você pode fazer com a pá também. Mas faz com a picareta. Você pode achar esse saquinho, né? Que fica com o ponto de interrogação. Que tem coisa ali. E esses cardumes aí, eu recomendo que vocês pesquem neles. Dá mais de três a quatro peixes. Se você não errar, né? Você vai pegar bastante peixe ali, tá? É muito bom pegar isso aí. Agora, nesse local aí que eu tô pescando, ele dá peixe do oceano, tá? Mesmo que a gente não esteja lá na praia. Você pode pegar peixe do oceano aí nesse mesmo localzinho. Eu recomendo, ó. Pescar mais um peixinho. Mas a gente tá com a mochila cheia, né? Porque os peixes tá tudo caindo. A gente voltou novamente no museu. Deu mais alguma coisa. Tão pegando esses peixes grandes aí também. Que é pro museu, ó. Peixão grandão. Aí é pra isso. Aí, ó. Mais pro museu, ó. Vamos levar pro museu esse peixe. Vamos novamente. E mais um outra vez. Esse negócio já deu no museu. Agora estamos na praia. Esse daí serve pro museu. Tem que dar lá. Ó. Na ilha. Isso aí é pro museu também, ó. E vamos mergulhar. Pegar alga marinha. Gente, toda vez que eu mergulho, vem muita alga marinha. Quando vem alga marinha, vem ostra. Olha, tem ostra ali no chão. Ó, tem um baú ali. Tem que voltar. A gente voltamos. Pegamos o baú. Agora estamos abrindo. Ganhamos alguns dinheirinhos. Galera, eu fiz tanto dinheiro abrindo esses baús. Dá muito dinheiro. Dá bastante dinheiro. Voltamos no museu novamente. Doamos mais algumas coisas. A gente vai completar esse museu muito rápido. A gente tá very quick aí, ó. Pescamos muita coisa, galera. Estamos colocando algumas coisas aí pra vender. Que precisamos de dinheiro. Precisamos de dinheiro aí. No segundo dia, pescamos bastante. O dia já está acabando. Agora estamos botando algumas coisas pra vender. Outras coisas a gente vai guardar. Por que que a gente vai guardar algumas coisas? Porque algumas coisas, você que usa NPC, peça alguns peixes, alguns itens, né? Pra missões. E outra pra cozinhar. Porque nesse jogo, pelo que eu percebi, Você cozinhando o peixe, fazendo uma comida com peixe, vai valer mais do que o peixe, entendeu? Tipo, o morango, ele custa cento e alguma coisa. Cento e vinte e cinco gold. Se você fazer qualquer coisa com morango, vai custar muito mais ainda. Então, vocês tem que olhar pra ver se também se vale a pena. Porque às vezes um ingrediente pode ser mais caro pra fazer uma coisa. Só tem um monte de coisa ali. Porque eu tô cheia já. Não tem baú. Porque o baú aí, né? Acho que no terceiro dia, acho que a gente vai fazer um baú. No terceiro dia. É. Acho que no terceiro dia ou no quarto, a gente faz baú. Tá? Porque a gente enche muito rápido. O jogo só dá um baú aí no começo da casa. E depois, né? Você tem que ir rápido logo. Fazer um dinheirinho aí pra comprar. Dá logo upgrade no teu inventário. E mesmo assim, ó. Você enche porque você tem que... Nos primeiros dias, você sai coletando. É muita coisa que você tem que coletar. Ir atrás pro museu, tá entendendo? Pra vender, pra fazer dinheiro. Depois vai ficando melhor, né? Vai ficando melhor. Nossa, o seu baú não vai enchendo. O seu inventário não vai enchendo tanto. Não sei quando você vai minerar, né? Enche bastante. A gente pegou esse restinho de noite aí. Começou a quebrar umas árvores, né? A limpar um pouco o terreno, né? Cortar umas árvores e dar... Eu acho que quando a gente... Eu não sei se é no segundo ou se é no terceiro dia, né? Acho que é quando abre a mina, né? Que a gente vai... Que o dragão vem falar com a gente. Começa a coletar a essência. Você já tá o pouco pra frente, né, gente? Eu tô falando coisas que ainda nem aconteceu. A gente vai dormir. Vamos dormir que é melhor. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos dormir. Vamos ver quanto que a gente vai upar agora aí nesse dia que a gente concluiu no dia 2. A gente fez bastante coisa no dia 2. Ó, o dragão, ó. O dragão. A gente... Não, o dragão já tá falando com a gente já. Aí a gente foi dormir e teve um sonho com o dragão. Aí ele vai falar, né, das essências, sim. Tá vendo tutorial. Tá mostrando se a gente quer ver algum tutorial. Tipo, a gente pega essas essências aí minerando, pescando, cortando árvore. A gente pode comprar, né, skill com essas essências, tá? Tudo que tu faz dentro do jogo, minerar, na fazendinha, né, quebrar pedra, pescar. Você ganha essas essências. Depois você vai no dragão e lá você tem várias skills, né, pra você... Que melhora bastante coisa. Nível 4. Bastante coisa dentro do jogo, tá? Muita coisa faz com que diminua o tempo das coisas, diminua os ingredientes que você vai craftar as coisas, né? Dê chance. É, muito legal isso. Muito mesmo. Recomendo que você gaste bastante. Você viu que ali embaixo do meu dinheiro, tá vendo que tem um negocinho agora? Eu tô com 2.417 dinheiro. Aí embaixo agora tem um zero, um negocinho ali onde fica a essência, tá? Tá vendo que tá zero. Daqui a pouco a gente vai começar a ganhar essência. Já ganhei duas ali. Só molhando ali, eu ganhei duas. A gente voltou lá no quadro, né? Agora estamos pegando, né, algumas missões. Acho que não, a gente não tá no quadro, a gente tá no nosso e-mail, ué. A gente quer que a gente vá lá agora. Ahn! A Leilande, acho que é Leilande, tá pedindo pra gente ir lá na ponte, né? Acho que ela vai falar sobre a ponte quebrada. É, ela vai falar sobre a ponte quebrada. Eu recomendo que toda vez, todo dia você passe aí, tá? Nesse, nessa carroça aí, ó. Agora sim, que a gente vai pegar uma missão aí pra Celine, né? Ela pede esse negócio aí. A gente não tem ainda, né? Acho que aqui a gente tinha, a gente deu no museu, né? Ó, pegamos, toda vez que você vai dormir e você passa, né? De nível, de ranking da cidade, aí você ganha os prêmios. Esses prêmios vêm pra aquele baúzinho ali, tá? É aí que vêm os prêmios. E essas cosméticos aí que você ganha, você tem que abrir. É como se fosse uma blueprint, sabe? De uma roupa, sabe? Então, você tem que estudar ela pra abrir. Ó, a Nora aí. Olha, caraca, a gente já conversou bastante. Pega mais alguma coisa aí pro museu. Muito bem. E vamos agora fazer o quê? Craftar o nosso baú. Mas como a gente tá no nível 1 e o baú só crafita no nível 4. Então, primeiro a gente vai fazer o quê? Cerquinha que custa só duas madeiras pra fazer. Então, a gente vai fazer bastante cerquinha aí pra chegar no nível 4, né? E assim, de poder craftar o baú. Que é que a gente precisa, tá? Mas eu acho que meu jogo vai crachar de novo aí, né? Então, tem uma coisa assim que quando a gente faz esse trabalho aí, o jogo cracha às vezes. Dá um erro. Acho que eles devem soltar alguma atualização, né? Pra corrigir isso. Comigo, durante a gameplay que eu fiz desse jogo, comigo aconteceu as 3, 4 vezes que meu jogo crachou. E aí eu tive que recomeçar o dia tudo de novo. É um saco, porque tu já fez quase tudo no dia. O dia tá quase acabado. E aí você vai lá fazer alguma coisa, o jogo cracha, né? A gente tem que recomeçar tudo do zero. Eu tava tão cheia que nem coube mais nada ali. Agora a gente tá indo pra ponte, né? Que a Leilande... É Leilande... É... Adelaide, meu Deus do céu. Chamou a gente pra falar sobre consertar a ponte. Então, ela vai colocar um baúzinho ali pra gente colocar os materiais, né? Que são 60 de madeira e 60 de pedra. Pra gente consertar essa ponte, tá? Aí, ó. Vai mostrar agora aí, ó. 60 de madeira e 60 de pedra. Depois que você colocar os 60 de madeira e 60 de pedra ali, você vai e volta e procura a Leilande. É Leilande, né? Leilande, gente. Meu Deus, é porque o nome dele, o nome do irmão, é muito parecido ao irmão dela ali de cabelo rosa. É muito parecido. Agora a gente voltou. Agora a gente tem, sim, ó. Vamos craftar o nosso baúzinho. Eu acho que vai crachar, não vai não? Quer ver que vai crachar, gente? Acho que vai crachar o jogo, ó. E eu vou ter que começar aquele dia todinho de novo, ó. Eu acho que crachou. E se não foi aí, foi... Não foi nessa parte, não. É porque crachou tantas vezes. E eu tô narrando agora. E eu já, ó, fiz dois. Mas crachou ali. Crachou, sim. É tanto que eu voltei e fiz os baúes tudo de novo. Mas foi no segundo baú que crachou. Eu craftei. Aí tanto que... É, crachou. Mas sem problema. A gente já voltou, já fez tudo de novo. Né? Eu acho que se não crachou, vai crachar ainda. Eu tô falando de crachar, crachou, crachar. Mas, galera, não esquece de deixar o seu like se você tá gostando. Galera, te jogou um mês. Jogou toda a primavera. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Ó, a gente tá botando um negocinho ali. Ó, outro baú. É, outro baú. A gente trouxe o resto do baú. Vamos colocar só peixe aí nesse baú, né? Organizando tudo. Se você é uma pessoa igual a mim, que é acumuladora, gosta de acumular tudo, não gosta de vender quase nada. Só vende alguma coisa quando você tá realmente precisando de dinheiro. Que você fica ali procurando o que é que você vai vender. Né? E mesmo assim, sempre tem que deixar um ou dois de cada. Tem que acumular. Então, eu fico cheia rapidinho. Então, toda hora eu vou ter que precisar tá fazendo baú, né? Aí chega uma hora que eu vou ter que fazer uma misturinha, sabe? Onde era só inseto. Aí começa a ter peixe misturado. Até conseguir fazer mais baú. Porque, meu Deus do céu. É, eu sou muito acumuladora, gente. Muito, muito, muito. Agora mesmo, acho que eu tô procurando os peixes pra levar pro museu. Que acho que eu coloquei alguns peixes que eram do museu aí junto. Aí agora eu estou procurando, né? Como eu sou uma pessoa que gosta de ficar olhando tudo direitinho. Aí eu fiquei ali olhando o cabelo. Vamos olhar de novo aqui. Agora eu voltei. Fui lá pro museu. Dei as coisas lá, né? Aí falta só esse cogumelo. Mas esse cogumelo deu trabalho, viu? Deu um trabalhozinho de achar esse cogumelo. Ó, achou mais um negócio aí pro museu. Muito bem. Joguei o sapo ali fora. Porque tava cheio já, né, meu? Que eu não podia deixar o negócio aí. Vamos pegar umas brubelis. Né? Que essas brubelis aí. Depois você pode fazer uma geleia com ela. Fazer pão. E os dois juntos. Meu Deus, dá pra você vender por um bom dinheiro. É. Tipo, geleia. A brubelis, você pega ali a natureza, né? Na primavera. Tá, vamos lá pro museu? Ó, tem mais coisa. Continuei coletando mais algumas coisinhas. Voltamos pro museu agora. Damos mais coisinhas. Faltam duas aí. Daqui a pouco esse negócio tá completo. Mais um baúzinho a gente tá abrindo. Ok. Olha esse sanduíche. Um tost. Ó, abrimos mais outro. Caraca, aqui é baú que a gente tem pra abrir, ó. Açúcar. Quatro açúcar. Ó. Farinha de trigo. Ó. Mais o que que vai sair daí? Cobre. Aí sim. Cobre. Aí agora. Vai dizer que já tá tudo cheio esse baú daqui a pouco, hein? Daqui a pouco tem que fazer baú. Daqui a pouco tá tudo cheio. Ali, menina. É um negócio de baixo. Acho que o de baixo vai levar pro museu. Não é não? Acho que é pro museu. Ó, a gente pronta mais dois moranguinhos ali do lado. Agora a gente vai pegar esse restinho de noite. Toda noite, antes de dormir, eu tenho que gastar minha estamina. Né? A gente vai quebrar tronco. Árvore, né? Pra passar... Pra gastar toda a nossa estamina e depois é dormir, né? Passar esse dia, já vai pro dia quatro. Né? Vamos lá. Opa! E mais quebra árvore. E quebra aqui, quebra aqui, quebra árvore. Bora. Aí fomos dormir agora. Ficou um tempão ali quebrando árvore. Meu Deus do céu. E quebra, e quebra, e quebra árvore. Pô, quebrar árvore com aquele machado ali demora, viu? Demora. Ó. Dia três, tá indo pro dia quatro. Ó, nível oito. É, mais um cosmétiozinho ali. Um cosmétio de spring quatro. Primavera, dia quatro. E o aniversário do Rian ali, ó. Ha-ha! O macho quer falar com a gente. Quer que a gente continue lá, né? No trabalho dele. Que é o Brexsmith. Como é que fala Brexsmith em português? É, é... Ferreiro. Isso, ele é o Ferreiro, né? É ele e o irmão dele. Não sei por que que não dá pra casar com o irmão. O irmão dele é solteiro. Não dá pra casar com o irmão. Dá pra casar com o macho. Mas não dá pra casar com o irmão dele, não. Aí, tô aproveitando que tá chovendo o dia de chuva. Tá? Tem alguns peixes que você só consegue pegar quando está chovendo, tá? Então, não esqueça que dia de chuva vocês tem que pescar. Porque nesse jogo não chove tanto, assim. Acho que na primavera só choveu uma ou duas vezes. Acho que só duas vezes choveu, viu? Na primavera. No meu seio só choveu duas vezes. Que foi no dia quatro. E eu acho que no dia vinte e sete chove. Dia quatro e dia vinte e sete. Pra você ver quantos dias. Do dia quatro até o dia vinte e sete. Ficou muito tempo sem chover. Muito tempo mesmo. Eu pensei em comprar aquele negócio ali pro museu. Mas depois eu falei. Ah, deixa pra lá. Não vou comprar, não. Não vou comprar, não. Porque daqui a pouco eu vou. Eu lembrei que a gente vai pegar agora, né? A cestinha. A cestinha de pegar inseto. Aí eu devolvi os insetos. Ainda bem que eu não comprei ela. A cestinha de inseto. Agora a gente já pode por aí pegar. Ah, e tem inseto também que você consegue pegar à noite, tá? Tem alguns insetos que você só consegue achar à noite. Alguns na praia, tá? Tem uma borboleta mesmo. Chama Luna essa borboleta. Eu até lembro o nome dela. Porque foi uma borboleta que custou pra conseguir. Porque eu encontrei ela lá na praia à noite. Encontrei ela lá na praia à noite. E eu encontrei depois que eu consegui ela na praia à noite. Depois de muitos dias eu consegui ela lá perto do museu também à noite. Eu vi uma dela. Mas, gente, demorou muito. Acho que a chance maior de encontrar ela é na praia à noite. Agora a gente vai sair por aí coletando os insetos, né? Pra completar a coleção de insetos. Vamos pescar mais peixe também. Ó, esse negócio aí também dá pra você coletar, tá? Esse negócio aí dos laguinhos. Dá pra você fazer craft com isso aí, tá? Decorações. Várias coisas pra você fazer com aquele negocinho ali. Eu não sei se dá pra fazer comida com ele. Mas eu acho que dá pra fazer. Decorações dá sim. Talvez cama, essas coisas. A gente foi pra praia agora pegar alguns insetos. Tá vendo, ó? Mais alguns. Olha quantos peixes. Tem um monte de coisa no chão. Ó, voltamos pro museu. Olha quanta coisa a gente tá doando nesse museu, galera. No dia 4. Caraca. A gente vai fazer, ó, 100% essa primavera. Não vai faltar nada. A gente vai fazer a primavera 100%. Toda primavera, galera, a gente vai fazer. 100%. Aí tá faltando aquele negócio ali. Daqui a pouco a gente completa aquilo ali. Ó, inseto de praia. Tem que pegar inseto de... Só esses insetos aí não faz parte da primavera. Ele é um pouco mais difícil de pegar. Pegar. Ó, a gente já completou os peixes de rio. Os peixes de rio. Já completou. Falta o de lago e o de praia. Ó, pegamos mais alguns. Mais um negocinho aí. E os chapéuzinhos. Eu gosto muito desse chapéu. Adoro esse chapéu. Achei ele muito bonitinho. Ó, tem mais um baú pra gente abrir. É o quanto de dinheiro que a gente já tem, meu. Bastante já. Pegamos a Ladybug. Mais uns... Né? Um bichinho. E voltamos pra fazer o quê? Cheguei aqui na posada. Vim falar com o Celine. Entregar a missão dela. Ok. Missão completada. Aproveitei e vou conversar um pouquinho aqui com os NPCs, né? Fazer uma amizade aqui com eles. É todo mundo na maior festa aqui se divertindo. Olha isso. Tá aqui cantando ali. Olha que legal. Que bonitinho. Esse jogo é muito fofo, gente. Vi no museu falar com o Eron, mas ele não tá. Vou aproveitar e vou colocar mais, né? Mais um insetozinho aqui que eu peguei. Né? Vamos doar mais algumas coisas pro museu. E, ó, o oceano está quase completo. Falta só dois peixes. Inseto de mato, né? Vamos dizer assim. Também aqui falta só esse aqui, que é de praia. Falta só mais um de praia. Prontinho. Vi esse peixão aqui e não resisti. Vou vir pescar ele. Ai. Virou bem na hora. Ai, Cacílio. Para de vir. Tá de brincadeira comigo esse peixe. Aí, agora eu pego ele. Vem. Oxi, peixe esse. Aê. Aproveitei que eu vi na praia e vi mergulhar. Né? Acho tão legal isso, né, meu? Mergulhando. Ó, mais um aqui. Vidro. Subi aqui nessa ilhinha, ó. Peguei um negocinho aqui, ó. Encontrei mais uma bolinha. Vamos mergulhar. Peguei um peixinho. Peguei mais um inseto aí. Mas eu esqueci inseto de verão. É, de praia. Aproveitei e vi esse cardumezinho aqui. Tô pescando. Quando tem um cardumezinho desse, você... Eita! Errei e perdi. Você pesca mais de três peixes ali. É recomendado, tá? Você vê aquilo ali e pesca. Passei aqui e vim dar... As brubérias que o Erol me pediu. Mais uma missão completadíssima. Ganhei 40 de gol. No teu museu e vamos aí doar mais dois insetos. Ó, inseto... A coleção de insetos de praia está concluída. Ó, ainda peguei um insetozinho de extra aí de verão, né? Ó, ganhamos um baú. Vamos abrir? Gente, esses baús dão muito dinheiro, né? Muito item. Ó, um chapéuzinho. Ó, que bonitinho. Tem várias cores. Dessa estação só tá faltando agora o peixe de praia. Vou tentar pescar ele agora. Esses dois peixes que tá faltando. Peixe de praia aqui. Da estação da primavera. A gente já pegou todos do rio. O de lago. Ponde é lago. O rio é rio, tá? E o oceano é a praia. Oceano mesmo, tá? Então falta só do oceano. Os insetos ainda faltam alguns aqui, tá? Ainda falta alguns. Ainda falta três insetos. Acho que num dia assim que a gente consegue alguns aí. Os insetos de praia também. A gente coletou todos os insetos de praia. Perfeito, perfeito. Tudo indo de acordo com o planejado. Conseguimos também completar os artefatos aqui de você ficar cavando. Seguimos aqui. Aqui falta dois pra completar. Muita coisa que tem, né? Nesse museu. Muita coisa pra gente completar ainda na parte de arqueologia. Parte de flores também da primavera. Conseguimos tudo. Isso aqui é a estação, né? Os legumes dessa estação. A gente não colocou nenhum. Falta crescer. Esse daqui tá faltando esse cogumelo. Ainda não achei esse cogumelo. Hum, a chama lagosta da coleção de praia. Aê, achamos o outro peixinho da coleção de praia. Terminamos a coleção de praia também do museu. Perfeito. Chegamos aqui no museu. Vamos aqui completar nossa coleção de praia. Oceana aí completadíssima. Vamos abrir aqui nosso baúzinho. Chapeuzinho. Boa. Ganhamos uma roupinha. Perfeito. Galera, se você vir aqui, ó. Ó, característica. Dá pra você mudar as roupinhas dela, sabe? Quantas vezes você quiser. Ó, todas as roupinhas que a gente ganhou. Chapeuzinho. Tá tudo aqui. Você pode trocar o visual deles. Quando você quiser. Tá bom? Dá pra você renomear. Tá? Mudar sua... Trocar o nome do seu rancho. Olha isso. Dá pra você fazer muita coisa. Vou trocar nosso chapeuzinho. Então, ó. Que legal isso aqui. Muito, muito, muito bom. Aqui também, ó. Se você vir aqui, dá pra você saber qual o ranking que está a cidade. Nós estamos no ranking de madeira. Não. É, madeira. Tá no ranking de madeira. É, UD. Nós estamos no UD aqui, ó. No ranking 10, né? Na verdade, tá no nível 8. É que dá pra você ver aqui, ó. Todos os níveis de suas skills. E quanto falta ainda de estamina pra, né? De experiência pra você conseguir aí passar de nível nas suas skills. Agora, vamos cortar aqui algumas madeiras. Eu fiz mais alguns baús aqui, tá? Aqui eu tô colocando artefato. Aqui eu tô colocando os insetos. Aqui os peixes. Já tá cheio. Falar nisso, eu vou até vender um pouco de peixe aqui, né? Pra gente fazer um dinheirinho. Eu, porque também, né? Vai que os NPCs querem. A gente pode fazer comida. Né? Vendê alguns peixes. Vou colocar aqui dentro. E aí, vamos cortar agora. Né? Vamos limpar. Ok. Muitas árvores desses jogos são muito fofas. Olha essa rosa aqui. Como é linda. Muito linda. Muito linda mesmo. Vamos aqui pegar madeira. Gente, a gente precisa, gente, de trocar esse machado. Demora muito de cortar, né? Caraca. Eu passei aqui na ponte. Vamos colocar esses assentos de madeira e sessenta de pedra aqui pra gente consertar a ponte. Vamos conversar com a Celine. Com a Celine, não. A Delaine. Acho que é esse o nome dela. Pra lá e lá. Pra gente... A Delaine. Isso mesmo. Pra gente... Pra consertar a ponte. Ela vai chamar a gente pra ir lá. Aqui, com todo mundo. Estamos consertando a ponte. Aí sim, hein? Aí. Ponte consertadíssima. E o Balon, Riris, Adelaine. Todo mundo feliz. Missão completadíssima da ponte aí. Passei aqui no General Steel. Resolvi comprar aqui já uma árvore de cereja e uma de limão. Passei no museu e vim, né? Colocar aqui o nosso mais um insetozinho aí, né? Agora estamos faltando só dois. Ok. Vou plantar aqui a nossa cerejinha e o nosso limão. Agora vamos guardar aqui as coisas que estamos com a gente. Meia-noite. Vamos para a nossa caminha dormir. Vamos ver aí, né? Quanto que a gente vai ganhar de dinheiro. Nosso progresso do dia 4. Ó. Fizemos 197 de XPzinho aqui pra gente chupar, né? Será que a gente vai chegar no de pedra? No rank de pedra? Ó. Vendemos bastante peixinhos. Vamos lá. Rank de pedra, por favor. Nível 10. Vamos chegar a nível 10. Aê! Porque aí nós vamos ter acesso o quê? A mina. Nível 11. Nível 12. Nível 12. Boa! Dia 5. Dia 5 que acordou de manhã. Eita, que nosso e-mail está cheio de cartas. A Darian tem que encontrar ela lá na pousada. Muito obrigada. Um presentezinho sempre bom, né? Uh! Ó. Nosso negócio já está pronto aqui. Ok. Dia de sol lindo e maravilhoso. Deixa eu vou lá aqui com a minha estautazinha. A cooking. Chicken fish. Resolvi não pegar nada, guardar os 79 e essência para a mina. Vamos molhar. Não tem chuva. Vai ser que ser manualmente mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Achamos mais um bichinho aí. Mais uma... Achamos uma borboleta para a gente colocar no museu. Na coleção de primavera. Resolvi passar aqui na casa do Hayden. Ele mandou e-mailzinho. Tem bastante gente aqui, hein? Vai ter uma festinha? É, vai ter uma festinha. Ó. Comidinha ali na mesa. Que delícia. Pegamos um pouquinho também. Uh! Chegou o mal-humorado do Mashi. É bem zangadinho ele. Achei ele muito parecido com o personagem do Maira Academy. Que ele é bem zangadinho. E do Black Clover também tem os personagens, né? Que é bem zangadinho. Ai, meu Deus do céu. Achei ele muito parecido. O jeitinho dele. Caraca, ele vai discutir com a galinha. Porque a galinha pegou o lugarzinho ali para sentar. Deixa a galinha aí. Procura outro lugar. Procura outro lugar para sentar. Tanto lugar aí. Oxi. A galinha saiu dignada. A galinha está zangada. Aí, todo mundo aí se divertindo. E o outro ali, todo mal-humorado. Fui chamada aqui pela Celine. Então, estamos tendo uma caixinha aí. Ela achou um codex de mistra falando sobre uma flor. Ara. Estou chamando ela para a gente ir a caça dessa semente, né? Ir lá atrás da semente. Essa flor rara aí para ela. A Celine, ela gosta de flor. Chegamos aqui nas ruínas. Onde a gente vai começar a cavar aí. Procurando essa semente. Para aí, eu não achou. Nenhuma semente até agora. Nenhuma semente foi encontrada. Ó, achamos a semente aqui. Será que é essa? Não sabemos. A única maneira de a gente saber se é a semente é plantando. Se é a flor, na verdade, né? Resolvi aqui colher as coisas, né? Um pouquinho. Passei aqui na carrocinha para ver se tem alguma coisa para o museu. Eu estou precisando daquele cogumelo. Tem muitas coisas aqui para comprar, mas eu resolvi não comprar. Porque eu quero juntar dinheiro para comprar animais. Comprar as coisas, né? Ó, tem isso aqui, mas não tem o que eu quero. Ó, tem cereja. Vamos comprar uma cereja. Dá para botar no museu essa cereja. Né? Plantei ali, mas vai demorar um pouco para crescer. Aqui, ó. Passei aqui no quadro. Ele está pedindo cinco reis. Vai me dar leite no lugar. Eu daqui estou precisando de uma flor dessa. A gente vai lá levar para ela. Eu tenho muita coisa aqui para coletar aqui no baú, né? A gente fez, ó, cheio de dinheiro. Opa! O dinheirinho. Hum! Aqui. Ó! Hum! Banquinhos. Vou pegar logo tudo. Esse aqui. A gente começa aqui. Aumenta a nossa estamina máxima. Foi para 120. Aí sim. Tendo mais um. Com a reina, tá? Mais uma casinha aqui com ela. Às vezes a casinha acontece com que tu já está com nível 1 de amizade, né? Com ela, ó. Hum! Comemos alguma coisa. Ela deu aí para a gente experimentar. Vamos ver que é a melhor, né? Torta aí que a gente já comeu. Tá chegando a Adelaide aí para participar do degustamento culinário. Ganhamos aí uma torta de cereja. E custa, hein? Caraca! O valor disso! Muito cara! Encontramos mais um grilozinho aí para a nossa coleção no museu. Vamos dar aqui completar uma missão aqui das 15 de madeira para o Laden. Ele vai ensinar a gente aqui sobre carpintarinho um pouco atrasado, né? Que a gente já aprendeu. Até já fez baú já. Estamos falando aqui agora sobre a ruína com o Ryan, né? Ele falou que esse lugar aqui era um lugar muito bonito. Tinha uma árvore aqui que ele acostumava a ficar. Tudo isso antes da tempestade, né? Que destruiu toda a cidade. Todo mundo aqui na taverna, tomando cafezinho da tarde, da manhã. Resolvi parar e conversar com todos eles. Bom disso que toda vez que eles estão aqui, parados aqui dentro dessa taverna, os diálogos são diferentes. Sempre mudam, nunca é igual. Isso é muito maravilhoso, né? Tem que ficar lendo o diálogo repetido. Eu vou entregar aqui o negócio aqui para o carinha lá da Hayden. Para o Hayden, né? Que ele pediu. Ele vai ter uma missão. Quando ele vai dar um leitezinho para nós. Aí, ganhamos um leite. Vamos completar também aqui mais uma missão com aquela bruxinha. A Jennifer, né? Ela vai dar alguma coisa para a gente beber. Caraca! Eu entendi. A Jennifer, ela veio para cá para fazer experimentos com as forções dela. Ela faz as forções e fica testando aí, né? Usando de cobaia os moradores aqui da cidade. E dessa vez a gente vai ser uma cobalha dela aí. Vamos tomar uma poçãozinha aí. Ó. Colocamos os ingredientes aí. Aí. Parece que está fedendo como uma meia velha. O cheiro, né? Está bem desagradável. Imagina o gosto disso. Ai. Ela vai beber. Morreu. Ela matou a gente. A gente morreu. Perdemos toda a nossa estamina. E ela vai mandar a gente aqui, ó. Para o local onde a gente recupera a estamina. Está bem aqui, ó. Aí recuperamos tudo. Voltamos aqui. Meu Deus do céu. Ela falou que dá para a gente visitar, né? Aqui. E essa primeira vez foi de graça. As outras vezes, se você quiser usar aquilo ali para recuperar a sua estamina, você vai ter que pagar. Tá. Vamos cavar aqui, ó. Ó. Mais um artefato aí para o museu. Mais um lugarzinho aqui. Acho que ele é repetido. Vamos pegar um já. Aí. Finalmente achei essa luna. Gente. Eu fiquei entrando e saindo. Entrando e saindo nessa praia para resetar. Até conseguir essa luna aqui. Que ela consegue à noite. Na praia, meu Deus. Tem que ser. Não pode ser dia de chuva, tá? Meu Deus do céu. Vamos agora. Completamos. Finalmente. O inseto da primavera. Lá no museu. Ok. Vamos usar esse aqui. Vamos aqui no museu. Entregar algumas coisas. Ufa. Completamos. Tá faltando agora só aquele cogumelo meu. Aqui tá faltando morango, batata e coisa. Já vai vindo depois. Aqui tá faltando mais três grilinhos. Ok. Tá faltando só um. Ok. Cadê a... Aqui? Aqui. Tá faltando só esse cogumelo aqui. E esse daqui da... Da primavera, meu. Agora tem que caçar esse cogumelo. Ficar andando para lá e para cá no mar. Até achar isso. Tá. Vamos dar uma aqui. Papinha. Ok. Esse fimzinho de tarde eu vou sair por aí. Para ver se eu acho aquele cogumelo meu. Amanhã vou olhar isso aqui. Para ver se ele não sai aqui. Agora, cogumelinho. Aparece. Tá. Vamos procurar. Não achei esse cogumelo não. Vamos procurar alguma coisa. Para vender. O set desse aqui. Aqui. Prestar o restinho dessa estamina aqui. Ok. Tá. Quanto não dá a hora ainda. Vamos limpando aqui com a espadinha, né? Eu acho que esse negocinho tem que acertar de todos os lados, sabe? Só acerta de um lado só. Vamos ver. Ok. Tem uma hora já. Ok. Bora. Na hora vamos dormir. Aí. Tem uma hora. Você cai. E a gente não quer isso, né? Penalidade aí. Ó. Aqui. Ganhamos um dinheirinho. Vamos lá. Nível 13. Aí. Aí. Um baúzinho. 12. É. São dois níveis. 6. Ó. Gente. A gente tá indo muito bem. Dia 6. Olha quanta coisa a gente já fez. A gente praticamente acabou de completar, né? Falta só o cogumelo. Né? A coleção de primavera do museu, né? Opa! Nosso moranguinho acabou de dar aqui, ó. Ó. Mais uma coisa aqui pro museu. Né? Mais alguma coisa aqui. Uma cartinha. Da deline. Tá? Ah. Ela deu pra nós, né? Tá se redimindo pelo que fez com a gente. Uma bolinha aí que dá pra você ver se vai chover, se vai fazer sol. Tá? Se você clicar aqui nessa bola, você consegue. Ó. Ela diz aqui que amanhã vai ter tempestade. Tá? Ok. Já tô cheia aqui. Eu preciso de outro baú. Vou ter que fazer outro baú aí. Ah. Comida. Ah. Deixa eu pegar o negócio aqui de molhar. Ok. O baú enche logo. Rápido. Por quê? Porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de acumular as coisas. Tá? Porque nesse jogo aqui, se você cozinhar, a comida sai mais caro do que você vender o produto bruto. Entendeu? Tipo, se eu fazer alguma coisa com morango, o morango já custa um bom valor. Né? O morango aqui, ó. Já custa 125 o morango. Se você for vender um. Então, se você fazer qualquer coisa com morango, vai sair muito mais caro pra vender. Então, por isso que eu tô guardando tudinho. Né? Tipo, peixe. Eu tô vendendo aos pouquinhos agora, porque a gente precisa de dinheiro. Mas eu tô guardando não só pra missões, mas pra preparar coisas com peixe também. Né? Comida com peixe. Ok. Tudo molhadinho. Opa, faltou isso aqui. Prontinho. Tudo molhadinho. Botar aqui. Ok. Agora vamos lá. Ai, tomara que tenha um cogumelo ali pra vender. Tomara que tenha esse cogumelo. Ok. Me diz que tem um cogumelo. Pena. Não tem. Tem morango. Agora, ó. Ó quanto ele vende um morango aqui. Que caro o morango dele. Opa, o que tá acontecendo? Irlandia. Quero saber é da mina. Isso sim. Quando é que vai abrir. Tá falando sobre um túmulo. Tá ali. O que é essa? Fondo a história de um dragão. Não sei o que lá. De legenda. Aí, eu acho que isso aí. Ó. Teve um rungido aí. Não foi? Eu toquei ali e achei uma bota. Mais uma catecinezinha. Agora é com o médico. Pelo que eu entendi, ela quer que a gente ajude a reconstruir o estoque de emergência do hospital. Que depois da tempestade, deu problema lá. Ela quer que a gente plante dez batatas. Ok. Eita, mais uma aqui. Todo mundo trabalhando. Assim que é bom, hein? Trabalho que trabalho. Ela quer que a gente ajude ela com esses trabalheiros aí de papelada. Ela quer que a gente revise tudo o que eles já fizeram. Vamos lá, revisar. Ela falou que quanto melhor, revisar melhor ainda, né? Ela já tinha revisado duas vezes. Comigo já a terceira. Ó, ganhamos uma torta. Caraca. Ó o valor disso. Mais uma aqui. Eita, que ela vai experimentar de novo as poções dela, que só dá errado, né? No Auric agora. O Auric, ele quer alguma coisa que deixe ele muito mais forte ainda. Vixe, Mari, ele tomou a poção. Ficou com orelha de coelho. Ele ficou com orelha de coelho. Eita, meu Deus do céu. A verdade é que os músculos dele estão grandes. Os músculos estão enormes. Só com essa orelha aí. Ele está saltitando por aí agora. A gente está sentindo muito bem. Tchau, coelhinho. Eu estou falando para ela parar de ficar testando as poções dela nos moradores da cidade. Ela falou aqui que ela pode deixar eles em paz, mas que eu tome o lugar deles, né? Que eu fique no lugar deles. Quer dizer, ela me usa como cobaia. Aí ela deixa os moradores da cidade em paz. Aí, no caso, eu vou ter que ficar no lugar deles, né? Essa risadinha até, ela é muito boa. Uh, achei um para botar num zê. Olha aqui. Ai, cogumelo. Cadê você, cogumelo? Nada de cogumelo, minha gente. Vai, será que eu vou ter sorte? Mais um. Nada. Ó, cheguei aqui. Vamos falar agora sobre a mina. Isso sim, hein? Boto desalabado. Isso aí. Quero mina. Ah, o outro não está gostando muito da ideia, não. Porque ele quer que a gente foque só aqui no museu. E não na mina agora. Mas na mina também tem coisa para o museu, né, meu querido? Estou doida para mexer com cobre, ferro, dar upgrade na minha ferramenta. E você está aí querendo dificultar as coisas? Não, deixa a gente ter acesso a essa mina aí. Ele falou que escutou um barulho esquisito lá na mina, que não sei o quê. Mas a gente já está no ranking de pedra, meu querido. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Mano, não saiu nada. E aí? E aí? E aí? E aí? Esse vai sair alguma coisa? Nada. Achei o cogumelo! Aí é assim, minha gente. O que eu posso jogar fora aqui? Para pegar ele? Haha! Achei o cogumelo! Aqui na praia! Meu Deus do céu! Felicidade! Eu acho que para achar esse cogumelo com mais facilidade, Tem que ser o dia que tiver pólen caindo, sabe? Para achar ele. Porque, meu Deus do céu! Procrexal! Ó! Uhul! Mais um aí! Inseto raro! Achei um inseto raro! Legal! Ó! Agora falta só batata e repouio. E esse aqui vai ficar completíssimo, ó galera! Agora sim! A nossa coleção! Só falta, ó! Inseto tudo completado! Vamos revisar aqui novamente! Peixes da primavera! Tudo completado! Agora tem que pegar os peixes da mina, né? Mas da mina não faz parte da primavera, né? Ah! Cadê? Inseto! Também, né? Então tudo completado! A única coisa que está faltando aqui é isso aqui, ó! Pegamos agora aqui, ó! O cogumelo por último. Faltam só esses dois aqui e todo o museu da mina. A mina ainda a parte da primavera da mina está completado, né? Faltam só o negócio ali que a gente plantou. E lembrando, né? Que a gente está no dia 6! Dia 6, galera! Já completamos tudo o negócio da primavera, né? Praticamente tudo! É só esperar ali o repolho e a batata crescer que já está completo, né? Todo o negócio aí da primavera! Ai, cara! Isso! Agora deixa eu só plantar minhas batatinhas aqui. Opa! Você bota aqui! Batata! Bota mais uma batatinha! E vamos molhar aqui! Deixa eu pegar água! Agora é molhar aí que vai gastar o nosso restinho de estamina aqui, limpando aqui e vamos dormir! Tá, uma! Tá, outra! Abrinho, chapinho! Agora estimula! Tá, ah! Deixa eu pegar isso aqui! Eu acho que eu vou... Isso aqui a gente pode trocar, trocar de lugar, pra você remover, tá? Eu coloque ele aqui assim, tá? Ok, dá pra você remover aqui, ó! Ponte! Vou botar aqui assim por enquanto! Ok, vamos entrar aqui! Ok? O que que tá faltando aqui? A gente precisa fazer mais um negócio desse! Precisa a gente fazer mais um negócio desse! Que a gente já não tem mais lugar pra colocar as coisas! Tá, vamos dormir! E aí, mais um dia completo com sucesso! A gente não ganhou tanto assim, não vendemos nada, né? Aqui estou, uma estrela aí! Ok! Vamos aí, dia 7! Eu espero que a mina aí, né? Tá, tá chovendo! Tá chovendo! Tá chovendo! Opa! Vou colocar essas coisas aqui! Só porque eu não tenho local mesmo! Eu vou deixar esses insetos que saírem de inseto! Ok! A mina vai abrir agora! Então, hoje é dia de mina, gente! Hoje é dia de mina! Pra falar nisso, eu tenho que levar! Antes da gente ir pra mina! Quais são as missões que ainda tem aqui? Antes de ir pra mina, eu preciso falar com ele! Levar um negocinho desse! Isso aqui vai demorar! Ok! Vamos entrar aqui rapidinho! Pegar um negocinho desse! Olha quem apareceu aqui! Só porque eu comprei, agora ele aparece aqui pra vender! Dá aqui! Completar a missão com ela! Aí, eu ganhei uma receitinha! Tô ajudando ele, o macho, aqui! Não é? No Breaksmith dele? Fedeu com hora aqui! Como é que fala Breaksmith meme em português? Eu esqueci, velho! Caraca! O tanto de ferro que a gente fez! Bastante! Essa! Bate, bate, bate! Opa! Ganhei uma picareta de... Um negócio de cobre! Ó! Fim aqui na clínica! E aí, aconteceu isso! O Heiden tá na cama! Tem um acidente, pelo que eu tô vendo, né? O outro quer que eu vá pegar um barril, um bezimento, um barril, alguma coisa? Lá no... Aqui embaixo! Caraca! Que sinistro! Cara, o que que ele faz aqui? Tem todo o laboratório aqui! Olha essas paredes! Esse médico é sinistro, hein? Voltamos aqui! Com o que ele pediu, com o remédio... Ele tá querendo ali, aperta pelo que era aquilo! Ele jogou um negócio ali no Heiden! Ele tá sentindo bem melhor agora! Tá sentindo curado! Nos músculos dele, voltaram a trabalhar! Ó! Tá aí, ó! Por aí, doidinho! Tchau, tchau, Heiden! Ele tá falando, não corra! Descanse, né? Mas não adianta não! Voltou a trabalhar! Vou perguntar pra ele o que que tá acontecendo naquele... Como é que chama bezimento? É... Porão, né? Ele desconfessou, não quer falar sobre o assunto... Falou que tem muito trabalho, tem muito paciente... Se picou! E ele tá escondendo alguma coisa? Ele tá! Vem ajudar o Barlow aqui... A entregar o suprimento dele pra Nora... Mas a Nora tá brigando com ele ali! Eu não sei o que tá acontecendo! Eu tô meio que tretando aí! Ó pra ele, Sô! Eu vou dizer pra ele que os preços dele não é baratinho, não! Eu acho que tudo muito é... É caro as coisas dele! Não tem nada de barato as coisas dele, não! Tão trazendo uma caixa aqui, né? Pra Nora! Nora, Nora! Ok! Ah, estou cansadinha! Carreguei todas essas caixas! Ela tá perguntando se eu acho que ele rouba as mercadorias! As mercadorias dele são roubadas! Eu não sei! Eu acho que é coisa de sua cabeça, hein? Eu acho que não! E não rouba as mercadorias, não! Não sei! Maybe I'll do this over... É, você tá pensando demais! Chegamos aqui na mina! Vai abrir! Finalmente! Vai! Abre aí! Tira essa! Tira essa porta! Bora, meu filho! Arromba! For mistra, é isso? Para a mistra! Aê! Abriu! Finalmente! Teve essa mina! Entramos aqui, ó! Uhul! Ha-ha! Aê! Vamos clicar aqui na estátua! Quero pegar algumas coisas aqui! Isso aqui é bom, porque pode sair minério quando você quebra as pedras! Gostei! Ó! Isso aqui é legal! Meu ataque vai ser crítico e vai dar dupla... É... Dar mais de dupla na mina! Na mina! Jump! Isso aqui é para pular! Com a... Com a espada! Isso aqui é legal! Que pode... É... Dropar dos baús, armadura e espada! Ok! Agora sim! Entramos na mina! Vamos minerar! A mina não é tão diferente do Stardewald! Tem que quebrar! Opa! Até conseguir as escadas! Tá? O legal é que dá para você pular para lá! Ó! Já conseguimos aqui a escada! Nos primeiros cobrezinhos! Talvez tem mais alguma coisa para cá! Não! Já vamos descer! Tcham! Perfeito! Uhul! Tem inimigos! Que está com medo deles! Ó! Mais um cobrezinho! Conseguimos! 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 Ui! O que é você? Ai! Uhul! Ó! Ó! Será que vai ser daqui? Aê! 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 O cavalinho! Pocotó! Ih! Vamos aqui! Uma flor aqui! Achado flower! Vamos eu! Já pescamos um peixinho aqui! Ó! Um camarãozinho! Boa! Chegamos no 5! Aí chegamos no piso 10! E nada para lá! Vou sair! Ó! Achamos algumas coisas aqui! Vou botar no museu! Aê! Muito bem! Aproveitar aqui! E vamos dar... Processar aqui! Ah! Dá para processar só! Caraca! Ah! Dá para fazer? Nível 4! A gente está aqui em nível! A gente está em nível 4! Acho que é por causa da hora, né? Opa! O dragãozinho está falando com a gente! Acho que a gente vai ganhar a nossa primeira habilidade! Nossa primeira skill aí! Uhul! Estou feliz! Que vai restaurar vida e estamina! Aí sim! Ó! Restaurar vida e estamina! Opa! Nível 16! Quase, hein? E a 8! Aê! Tem coisa pronta! Batatinha pronta! Batatinha pronta! Ó! Aquela semente lá que a gente pegou, achou com ela? Eles estão plantando aqui agora, né? Lá! Botou ali! Vamos ver se vai crescer! Está esperando! Ó! Cresceu! Hahaha! Aí sim! Tá! Vamos fazer aqui mais barra de... O que eu quero fazer aqui é... Deu um erro! Ah! Vou ter que refazer todo o meu dia! Vou ter aqui pra mina! Para a gente minerar um pouco! Estou no nível 15! Opa! Ah! Aquela lá... Da linha... Sai do meu pé! Agora a escadinha! Cadê você? Ok? Pegar os cobrezinhos! Pegar essa borboleta aqui! Porque essa borboleta a gente vai precisar dela! Isso! Vai precisar de duas delas, né? Para colocar no museu! E a outra a gente vai precisar para outra coisa! Que depois vocês vão ver! Ai! Vai pra lá! Ai! Ai! Eita! Me venenou! Ai, menino! Agora eu te peguei! Não tem! Gostou do meu novo visual? Ó! Tô de novo visual! Troquei o cabelinho dela um pouco! Botei um chapéuzinho! E... Era pra ser demais o bloco! Mas tá... Eita! Eita! Ai! Cadê a minha espada? Ai! Tá seio de quase morrer! Eita! Bora peixinho! Bora peixinho! Isso! Pesce! Pesce os peixes, galera! Tem que ter um peixe aqui que você vai precisar! Aê! Aê! Chegamos no piso 40! Aê! Chegamos no piso 40! Caraca! Eu vou ter que levar! Pronto! Pegamos! Vou levar conosco! Ó! Tem um baúzinho aqui! Deu um chapéu de minerador! Pera! Prontinho! Tá! Vamos colocar tudo que nós pegamos aqui no museu! Tá? Eu... Esse peixe... Eu acho que eu não vou botar esse peixe agora! Vou guardar esse peixe aqui, tá? Esse peixe a gente vai precisar! E ele é um pouco difícil da gente conseguir pegar ele lá! Então eu vou pegar esse peixe aqui! Vou guardar! Depois eu pego e coloco aqui no museu! Ele eu vou deixar de fora! Ok! Os insetos! Da mina a gente completou! Volta... Esse que eu tenho... Ah! Um cogumelo! A gente precisa desse cogumelo também! Dois! Vamos para eu botar aqui! Aqui também falta aquele peixe que eu não colocou! E outro aqui da mina! Esse peixe da mina! Ok! Tá! Cortando mais algumas madeiras aqui! Como no costume, né? Toda noite eu vi um aqui! Antes de dormir, gastar minha estamina! Né? Gastar minha estamina! Pegando madeira! Ok! Vamos aqui, ó! Vamos ver o que tem aqui! Ok! Mais umas calçazinhas! Guardar! Não! Ficou para a cama! Dormiu! Ó! Dezessete! Dezoito! Dezoito! Dia 9 Dia 9 Dia 9 Dia 9 Dia 9 Dia 10 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 Dia 10